Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Esse aqui é o Draken na versão vermelha Vermelho com brilho É um capacete da Axe Com uma entrada de ar no queixo Narigueira Entrada de ar na cabeça Saída de ar aqui atrás O aerofórdio dele que legal Forração toda removível O fecho dele é micrométrico Bavete longa Forração dele é toda removível Os refletivos são pretos Miseira 2mm anti-risco Fácil de trocar, fácil de colocar E tem outras cores também, tá? Essa aqui é só uma das cores Eu vou deixar o link aí pra comprar na descrição do vídeo Quem quiser ver outras cores aí É só clicar no link aí que dá pra ver, tá? E qualquer dúvida pode vir na nossa loja também Nossa loja fica na rua Pamplona 932 Nosso WhatsApp é 011-99806-7042 Beleza? Qualquer dúvida chama a gente aí, valeu? Galera, deixa um like no vídeo Segue a gente aí e até mais Tchau, tchau